Bom, obrigado, professor. Obrigado. Tá bom. Queria também agradecer aos organizadores, ao Rocha, ao Sandro, a todos que participaram para a viabilização deste evento. Eu sei que é uma satisfação mais uma vez estar aqui. E dizer o seguinte, que, na verdade, ao invés de falar em alteridade, na verdade, eu fiz um texto que se chama Presença da Metafísica, e eu acabei dividindo em duas partes, que me levaram à redação de 54 páginas. Eu estava pretendendo expor aqui, mas acho que não vai ser possível. Então, eu mesmo vou mais ou menos fazer um resumo do que eu desenvolvo aqui, porque eu pensei em tratar desse tema em um único texto, mas eu vi que, com o avanço na redação e na pesquisa, gerei dois. Então, a tendência é ser fazer um resumo de ambos, e acabei fazendo o seguinte. Uma parte é o aproveitamento da metafísica pela ciência e o caso problemático das ciências sociais, e aqui tendo por objeto de investigação, sobretudo, a filosofia da ciência de Popper. E, na segunda parte, é o princípio da proliferação e sua improficuidade nas ciências sociais, e aqui tendo por objeto de estudo o anarquismo epistemológico do Feyerab. Tem de importante fazer esse estudo centrado nas ciências sociais, tendo em vista porque as ciências sociais pouco aparecem nas discussões, por exemplo, contemporâneas, para dar um exemplo entre realistas e antirrealistas. e nesses dois autores aqui que eu estou estudando nesse trabalho, é curioso que umas suas teorias, por exemplo, não passam pelo crivo das ciências sociais. Então, as hipóteses que colocaram para mim desde o início é ou não estão considerando as ciências sociais genuínas ciências, ou simplesmente as duas teses defendidas respectivamente por Popper e por Feyerab não se aplicam a elas. O resumo do meu trabalho é o seguinte, quer dizer, na verdade, o que eu tento fazer é avaliar a tese de Popper, segundo a qual subsiste uma interação historicamente registrável entre ciência e metafísica. Faremos o mesmo com o princípio da proliferação, tal qual formulado por Feyerab para o qual se deve recorrer a todo tipo de alteridade à teoria científica em teste, caso se deseje avaliá-la de modo amplo e aprofundado. O que eu acabei fazendo também no trabalho foi problematizar essa tese generalista de que teorias metafísicas se prestam a formar explicações atestadamente científicas, bem como avaliar criticamente a visão de que alteridades a uma teoria que se pretenda científica são cruciais para avaliá-la. A análise da posição desses dois filósofos foi feita de tal maneira que eu procurei determinar se e em que extensão a produção científica precisa de conteúdos que estão fora de suas fronteiras para forjar, como pensa Popper, e para avaliar, como advoga Feyerabend, suas teorias. A ideia foi tentar, então, como eu disse antes, tentar mostrar que essas duas visões que procuram estabelecer alguma forma de interação entre ciência e metafísica se revelam altamente problemáticas quando aplicadas, projetadas para o campo das ciências sociais. Então, só para... Eu tenho aqui as coisas tantas que eu vou ter que pular. Então, só para não perder o roteiro aqui mais ou menos que eu fiz. Então, o que eu começo logo de cara a discutir é a tese popperiana, que ele procura se contrapor ao empirismo lógico, em particular a Wittgenstein e também a Carnap, no texto do Carnap, a superação da metafísica através da análise lógica da linguagem. E o Popper, então, se apresenta como uma espécie de paladino que se opõe ao movimento metafísica de lenda a este. E ele se propõe a promover, Popper, o resgate da metafísica, escorando-se em evidências providas pela história da ciência. Essa é a proposta dele. E é curioso porque, normalmente, na maioria dos seus escritos, o Popper diz que toda a sua filosofia da ciência não deriva nem direta nem indiretamente da história da ciência. Isso ele diz em vários momentos, sobretudo no realismo objetivo da ciência. Então, o Popper não faz a defesa da metafísica, por exemplo, defendendo que as proposições metafísicas tenham um valor intrínseco, mas sustentando que algumas têm estado na origem de teorias científicas. Então, mesmo se posicionando contra o banimento da metafísica, em razão de seu potencial de gerar teorias científicas, mesmo reconhecendo que cientistas e filósofos adotam algum quadro metafísico que precisa ser identificado para que não opere na clandestinidade, Popper não atribui valor cognitivo à metafísica em virtude da irrefutabilidade de suas proposições. Esse é um ponto somente importante. Então, ele fala muito em diversos momentos, desde a logique, desde a lógica da descoberta científica, ele defende um contexto de criação aberto a todo tipo de conteúdo. Popper sustenta que importantes hipóteses podem se originar de ideias verdadeiramente fantásticas, diz ele que a origem não importa, desde que a hipótese seja testável. Mas, no que diz respeito ao aproveitamento da metafísica, é sempre a ideia de que você tem a possibilidade de promover a tradução de ideias, conceitos, noções, especulativas para conteúdos empiricamente controlados. Então, isso aí vai sendo defendido em várias de suas obras. Então, na discussão dessa proposta dele de aproveitamento dos conteúdos da metafísica na geração de teorias científicas, eu dedico toda uma parte para tentar discutir até que ponto Popper está ou não propondo uma tese trivial de que todo o Logos semânticos, na acepção do Peri-Hermenéas do Aristóteles, pode ser traduzido num Logos apofânticos. Então, eu discuto nessa parte do trabalho que o argumento de Popper a favor da reabilitação, pretensamente respaldado na história da ciência, acredito eu, não é forte o suficiente para esvaziar a análise sintático-semântica que destaca as dificuldades das teorias metafísicas de infundir conteúdo e significado às suas proposições. Então, nesse particular, eu tendo a ficar mais do lado das avaliações críticas, principalmente de Carta, porque dá a ideia dele que se resgata a metafísica simplesmente apontando para o fato de que algumas teorias científicas se formaram com ou a partir da metafísica. Então, eu acho que a posição de Popper defendo eu, se resume praticamente a tese que qualquer logos semânticos na acepção do Aristótese, como disse antes em Pérez Menezes, que qualquer unidade de proposição declarativa que se faça compreender pode servir de inspiração para a formação de teorias empiricamente controláveis. Tendo em vista que o logos semânticos da metafísica pode muito sugerir e pouco ou nada informar precisa ser convertido, quando isso for possível, no tipo de logos apofânticos por meio do qual se afirma ou se nega alguma coisa de alguma coisa, que isso seria característico, entre outros, da pesquisa empírica. Então, nesse caso, as proposições metafísicas originalmente insuscetíveis de ser qualificadas de verdadeiras ou falsas passam a poder receber um valor de verdadeira quando migram para a ciência. Essa seria a ideia geral. Então, eu entendo que encarar a metafísica como provedora de conteúdos capazes de contribuir para a formação das teorias científicas coloca em xeque apenas a tese radical de que a metafísica é sem sentido a ponto de sequer poder ser um logos semânticos. E aí tem outra passagem aqui do meu trabalho. Eu procuro mostrar que, por exemplo, quando Schieleck diz que o significado de uma proposição é o método de sua verificação, ele está como que dizendo que o que não é logos apofânticos não tem como sequer ser logos semânticos. Então, é toda a discussão que eu desenvolvo nessa parte do meu trabalho. depois quando o Popper dá exemplos históricos como do Copérnico para abreviar e tal, então ele fala como é que Copérnico foi aluno de Novara um neoplatônico na Universidade de Bolonha e esses exemplos todos que ele dá. E aí, nessa parte, eu entendo que é fundamental para entender essa transição de como se passou de uma visão metafísica como a neoplatônica para uma visão como a de Copérnico como a de Kepler é fundamental aqui para a gente poder trabalhar com a distinção feita por Freire entre sentido e referência com o objetivo de tentar mostrar como aquilo que, por exemplo, na teoria exposta por Novara em Bolonha tinha sentido mas não tinha referência e depois passou a ter. Então, aqui vocês vão perguntar mas você está usando metafísica em que acepção específica? Então, pensando aqui principalmente em ontologia e cosmologia porque praticamente todos os exemplos que o Popper dá todos os exemplos concernem a cosmologia. Então, em uma fase da obra dele ele está preocupado em mostrar como de algumas intuições algumas noções alguns conceitos que você pode genericamente rotular de metafísico como se passou desses conceitos por uma teoria empírica por uma teoria científica. E a partir do final da década de 40 ele já introduz a noção de programa metafísico de pesquisa e quando ele fala nos programas metafísicos de pesquisa incluindo aí o darwinismo diga-se de passagem em relação às ciências sociais ele se limita a dar como exemplo a psicanálise então ele fala que a psicanálise é uma psicologia que a gente pode caracterizar como programa metafísico de pesquisa e ele indica por quê mas os dez exemplos fundamentais que ele acaba dando de programas metafísicos de pesquisa concerne em todos a história da física diz respeito a aspectos cosmológicos mas em momento algum ele estende esses exemplos para outros domínios então ele que escreveu dois livros por exemplo dedicados às ciências sociais que a gente pode dizer que são dois livros como a miséria do estolicismo e a sociedade aberta aos inimigos ele não dá nenhum exemplo que sirva de sustentação para essa sua tese por exemplo o individualismo metodológico que ele professa bem como a lógica da situação ficam se a gente tiver que localizar enquadrar a luz dos próprios pressupostos cooperianos ficam enquadrados também com programas metafísicos de pesquisa então esse é um ponto extremamente importante que eu descubro que o meu trabalho quer dizer que não há nenhum exemplo dado de como essa transição do metafísico para o científico ocorreu no interior das ciências sociais um exemplo que vai olha isso aqui como é que se deu essa passagem quando se reporta a psicanálise é para dizer olha a psicanálise continua como programas de metafísico de pesquisa porque continua sendo uma teoria psicológica insuscetível de refutação então vai toda nessa direção a argumentação dele por isso que eu estou ressaltando bastante esses aspectos que os exemplos históricos heterogêneos dados por Popper se circunscrevem em ciências naturais que na metafísica encontram insaitos ou quadros gerais que inspiram a elaboração de explicações empiricamente controladas nas ciências naturais então apesar dos dois livros que ele escreveu entre aspas sobre temas sociais o único caso em que ele se refere basicamente é a psicanálise com o objetivo de mostrar que ainda se mantém no estado de programa metafísico de pesquisa então na já que o tempo ruge e às vezes urge então oi? ainda não está na metade do setor não, mas é tem muito pra ver também então você vê que a papelada aqui é grande então eu falei dos dez programas que é um aspecto somente importante que vocês vão encontrar sobretudo nos descritos posteriores aos anos 50 quando ele introduz exatamente essa ideia de programa metafísico de pesquisa o aspecto que acaba sendo central na minha discussão referente a todos esses problemas que eu discuto envolvendo a transição do metafísico para o científico destacando entre outras coisas que na verdade o que o Popper está dizendo é que a metafísica é boa quando ela tem condição de deixar de ser metafísica e ele diz em um texto muito importante ele diz que nós sempre temos que tentar controlar nossa tendência de ir além daquilo que se pode controlar e que esse elemento que digamos ultrapassa aquilo que se pode controlar pela via da refutabilidade pode ser uma ameaça à integridade explicativa das boas teorias então essa parte do trabalho que eu vou comentar mais detalhadamente que eu chamo as ciências sociais e o fracasso de transformar metafísica em ciência então eu digo nessa parte do trabalho que para além dos casos históricos espaços são casos históricos e espaços apontados Popper deixa de explicar por que só poucos conteúdos metafísicos são reaproveitáveis pelas ciências naturais e a maioria de cúnio cosmológico então nós temos esse aspecto fundamental dos casos históricos espaços que são apontados como uma exemplificação capaz de demolir a ideia de que a metafísica carece de significado especialmente significado cognitivo então ele acha que com esse argumento histórico ele pode por exemplo se contrapor à análise sintático semântica desenvolvida por exemplo por Carnap e com relação a isso eu acho muito problemático porque esse argumento histórico não tem força suficiente a meu juízo para isso até porque como eu disse antes são espaços e se eu quiser desses espaços desses casos espaços tentar desenvolver uma teoria geral do aproveitamento da metafísica pela ciência eu vou ter que incorrer e uma indução que nunca é vista com bons olhos por Popper porque por exemplo nas ciências sociais os conteúdos metafísicos aproveitados não se transformam em teorias consensualmente aceitas é a minha pergunta a que se deve isso e ninguém pode chegar a dizer mas as ciências sociais não importam filosofia não importam metafísica é o que mais fazem desde os founding fathers desde Marx Weber de Urcami então ninguém poderá chegar e dizer não se faz presente de forma marcante a filosofia metafísica nessas ciências ao contrário teorias metafísicas infiltram nas ciências humanas e sociais visões de homens e sociedade mas não suprem conteúdos que reprocessados sejam reconhecidos como científicos pelas diferentes escolas de pensamento esse é o problema porque além do mais você vai encontrar a existência de vertentes de escolas de pensamento e isso torna ainda mais difícil qualquer possibilidade dessa transição porque se a gente olhar bem por exemplo o behaviorismo ele tem um substrato filosófico entre aspas metafísico é manifesto a mesma coisa se pode dizer da psicanálise e por aí vai então a questão não é dizer não mas a metafísica não se faz presente nessas ciências como se faz presente nas naturais isso não é verdade seria exatamente o contrário aí nós temos uma presença maciça reconhecidamente alguns cientistas sociais adotando o naturalismo aqui também discutido hoje principalmente pelo Paulo Abrantes quer dizer a ideia de que as ciências naturais devem servir de modelo para as sociais que as sociais devem imitar as naturais durante esse grupo aí por exemplo Durkheim na sociologia é o seu principal representante durante esses nomes ninguém vai defender uma sociologia ou as ciências sociais de um modo geral completamente divorciadas de conceitos de noções filosóficas vão defender apenas que essas noções esses conceitos por exemplo vão receber um tratamento diferente a gente pode pensar por exemplo no Marx falando da dialética hegeliana Marx diz que a dialética hegeliana está de cabeça para baixo ele quer colocar na posição certa mas não é dizer que quer construir uma economia que se pretenda uma teoria econômica que se pretenda científica e diz não tenho nada a ver com a filosofia quem faz principalmente isso é Durkheim Marx e Weber por exemplo em momento em momento algum oculta o seu envolvimento com o seu profundo envolvimento com o neocantismo em momento algum então isso aí é a tônica na história das ciências sociais pelas quais eu tenho me interessado ao longo da minha vida nas ciências humanas e sociais um conteúdo metafísico importado tende a conservar muito de sua identidade original em virtude de não sofrer uma reelaboração que o leva a fazer parte de um sistema explicativo no qual exista uma linguagem teórica acoplada a outra inequivocamente observacional se para um conteúdo especulativo se converter em teoria testável precisa perder sua substância metafísica isso não se verifica nas ciências sociais o próprio em alguns escritos devotados como eu disse antes ao tema das ciências sociais usa o adjetivo de modo adjetivo perdão metafísico de modo depreciativo ele diz assim há algumas razões lógicas diz ele para descrever a crença em tendências absolutas isso está na miséria do soticismo como não científica ou metafísica entende que o caráter metafísico da crença em tendências que não são específicas caso das tendências gerais se deve ao fato de os enunciados que expressam essa crença não poderem ser testados estou citando então não tendo méritos explicativos intrínsecos a metafísica muito menos cognitivos ela metafísica está desprovida do potencial de estar na origem de teorias científicas no caso das ciências sociais evidentemente então a tese que eu sustento que diferentemente dos exemplos dados por Popper é nas disciplinas sociais de cientificidade controversa que se pode historicamente detectar uma constante importação de conteúdos filosóficos metafísicos aí tem vários autores que eu cito aqui o clássico Bottomort o próprio Althusser que é um floto marxa francês ele trata muito bem dessa questão aliás que ele discute de que forma essas noções filosóficas penetram na filosofia e porque perdão penetram na ciência e porque dela não saem então é bem interessante a discussão que ele faz o fato digo eu é que a gênese de boa parte das mais importantes teorias das ciências sociais pode ser rastreada em conceitos filosóficos Popper jamais assenta a seus argumentos nos casos notórios de absorção de conteúdo filosófico pelas ciências sociais como eu disse antes talvez seja o fato de diferentes conceitos filosóficos terem sido importados pelas diversas ciências e vertentes das ciências humanas e sociais com base apenas em suas necessidades explicativas particulares o que eu quero dizer com isso o livro vai importar algumas coisas da filosofia a psicanálise vai importar outras e assim sucessivamente a teoria gestaltista outras e assim vamos então que as ideias disciplinas sociais inexistem migrações a meu juízo que configuram uma transição do filosófico para teorias consensualmente reconhecidas como científicas em virtude de o mais das vezes o mais das vezes a metafísica suprir noções principalmente de maneira tácita que permanecem como um substrato organizador das teorias sociais das teorias vamos pular mais ainda porque eu acho que a parte do Popper já defendiu uma tese aí que aí qualquer problema depois se houver chance nós vamos para discutir então na outra parte do trabalho na qual eu abordo o Feyeram eu discuto o papel das alteridades inclusive metafísicas no processo de avaliação das teorias científicas então o Feyeram advoga que a testagem abrangente e eficaz só é alcançável quando se recorre a alteridades daí o título que apontam para a existência de outros fatos que deixariam de ser detectados caso o pesquisador ficasse confinado a teoria protagonista nesse caso da perspectiva Feyeram indiana alteridades teriam a capacidade de localizar outros fatos com o poder de testar a teoria sobre exame acredita Feyeram que dessa forma se evita a ilusão de que uma teoria pode conquistar a plena justificação a partir dos fatos dos fatos que ela e apenas ela se mostra apta a identificar estando correta esta argumentação a alteridade desponta decisiva para a avaliação da teoria defendida seu concurso da alteridade não se teria como identificar outros fatos daí a defesa que ele faz do princípio da proliferação que segundo ele esses outros fatos são tão ou mais importantes na aferição do valor explicativo da teoria para a qual se busca a aceitação e aí tem toda a parte do meu trabalho onde discuto sobre a proliferação detalhando isso debatendo não sei o que mas como o tempo ruge eu também vou aqui a parte referente a discussão das ciências sociais e eu digo que esse princípio da proliferação se mostra totalmente infecundo nas ciências sociais e que se nós temos que levar a sério as ciências sociais nós temos aí um campo que nos permite problematizar de maneira aprofundada a tese do Fairab não sei que a gente diga as ciências sociais estão aí para constar são filosóficas não podemos colocá-las ao lado das outras enquanto pelo menos elas não imitarem os procedimentos bem sucedidos das naturais então o que eu digo é o seguinte que o recurso a diferentes explicações esse recurso defendido por Fairab como crivo metodológico tem se mostrado infrutífero nas ciências sociais na medida em que tem levado a conflitos endêmicos então você tem múltiplas variadas teorias que ao invés de uma contribuir para a testagem da outra elas simplesmente brigam entre si e cada uma detonando metodológica e substantivamente aquilo que a outra defende então longe de se mostrarem complementares as teorias e suas alteridades se mantém na área das ciências sociais entre encheradas impermeáveis a críticas então independentemente de se os fatos em geral são universalmente disponíveis de se são apenas os identificáveis por cada teoria separado a multiplicação de óticas com vista a avaliação recíproca tem se mostrado disfuncional nas ciências sociais essa tese que eu defendo que é diferente daquela que eu fiz em relação a própria aqui é disfuncional lá a gente não tinha o registro histórico de transições como ele Popper diz ter constatado a luz da história da ciência por exemplo na física e especificamente no plano da cosmologia então aqui é outra história se a razão que compele por exemplo abandonar uma teoria a substituir por outra não tem como ser o desacordo com fatos universalmente apreensíveis não se entende porque cada teoria social não se tem mostrado capaz não se tem mostrado capaz com os fatos específicos que cada teoria apreende porque cada teoria social não se tem mostrado capaz com os fatos específicos que apreende de contribuir para a avaliação das demais que é isso que a gente não observa por isso que eu falei antes usei o conceito de entreencheramento cada teoria social fica presa a seus pressupostos aquilo que o Colin ou o Neil Guilhano chamou de pressuposições absolutas cada teoria fica presa às suas pressuposições absolutas então ao invés de haver intercâmbio crítico ao invés de uma teoria prover fatos capazes de testar a outra que a outra sozinha não enxergaria ao invés de acontecer isso o que se tem é exatamente o que? é uma teoria simplesmente ignorando a outra ou questionando os fundamentos da outra sem com ela manter qualquer tipo de intercâmbio crítico essa seria a ideia por isso que a proliferação nas ciências sociais desmente a tese que mais óticas permitem crivos mais amplos e rigorosos tal qual a tese defendida por Feyerabend se cada teoria aprende seus fatos como ele defende as tantas teorias sociais as tantas teorias sociais não são efetivas nas avaliações umas nas outras esse é o ponto essencial então elas não cumprem essa função que teria sido idealizada pelo princípio da proliferação então aqui eu falo em naturalismo foi aqui bastante sobrejamento discutido pelo Paulo chama atenção para a observação do Thomas Kuhn que tanto a história quanto meus conhecimentos me fizeram duvidar de que os praticantes das ciências naturais possuam respostas mais firmes ou mais permanentes para questões como a natureza do método problemas científicos legítimos etc do que seus colegas das ciências sociais aqui o cunho coloca fogo e pega na fogueira porque eles não quitanja todos esses conceitos está todo mundo no mesmo barco completou o tempo então vamos ouvir as pessoas que é melhor porque eu acho que no essencial eu já consegui mais ou menos dizer eu nem achava que eu era capaz de fazer isso não achava que eu ia delirar hoje com tanta paz deu pra comunicar alguma coisa com tanta paz aqui eu falei eu vou esquizofrenar com certeza vou controlar valeu gente obrigado 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 oi Fak eu vou perguntar assim meu povo foi bem focado agora dentro de uma tradição de ciências sociais internamente haveria isso? essa é a grande questão vou dar um exemplo que eu até conheço bem essa pega a história do marxismo que acontece é muito interessante porque se tem a escola de Frankfurt por exemplo que me vem à mente ela por exemplo é gueliana ela diz que na verdade o que há de melhor na tradição de Marx é sempre você partir das polinistas dos pressupostos de Marx é isso que ele defende a escola de Frankfurt por exemplo já o Althusser que eu mencionei aqui no Passant ele defende a ideia que existe o Marx que é científico que é o do capital e o Marx filosófico que é por exemplo dos manuscritos dos escritos anteriores ao capital por exemplo a ideologia alemã coisa do gênero então você vê que aí o seu exemplo permite esclarecer uma maneira interessante porque a gente constata o que? que mesmo dentro de uma tradição uma tradição de pesquisa acho que as pessoas mais do laudo ou mesmo até de um programa de metafísio pesquisa como o Pop mesmo dentro dessa tradição você tem rivalizações que levam a entrecheiramentos quer dizer como é que o Althusser vai dialogar com a turma da escola de Frankfurt não vai dar não tem diálogo aí também porque simplesmente sabe que o Althusser é bastante influenciado pelo Bachelard particularmente você tem uma ideia que existe uma coisa chamada pré-ciência e que aqui você tem um começo do que seria um estudo propriamente científico então por que que o Althusser vai dizer esses caras estão na filosofia não estão querendo levar em concentração o Marx cientista aquele que faz uma radiografia segundo o Althusser adequada do capitalismo coisas do gênero então é um problema sério aí você outro exemplo da psicanálise que você me fez pensar também lembrar agora que você tem uma psicanálise que na psicanálise também você vai ver lutas intestinas ninguém chega a consenso em relação a questões que devam ser consideradas legítimas e soluções aceitáveis também aí o Papa mesmo destaca a discussão entre freudianos adelerianos seguidores do Aguilar tem esse problema esse problema seríssimo que você vai ter também uma discussão interna às escolas não vai ser só uma discussão entre escolas mas vai ser uma discussão interna e uma passagem aqui no meu texto eu cito não me lembro se está no meio das estruturas de soluções científicas que é uma das melhores passagens para mim de Kuhn quando eu disse o seguinte que até Newton diz o Kuhn para falar de forma de identidade já se impal comia em relação às concepções de luz e cada concepção ligada a uma metafísica diz o Kuhn não sei o que estou dizendo mas a partir dali não há uma unificação há uma convergência há um consenso e aí isso a gente não vê na história das ciências sociais por isso que o grande sociólogo Robert Merton um dia perguntou onde estão os galileus onde estão os newtons das ciências sociais um pouco até digamos assim na ironia porque nós estamos precisando desses que venham unificar acabar com essas escolas essas vertentes essas subescolas então é isso que a história das ciências sociais nos mostra os nomes nos mostram que realmente tem esse problema sério de ter uma uma luta interna também não é só com as as visões que se colocam fora daquela daquele campo isso é interessante obrigado pela observação por isso esclarecer o que isso é dado acerca de como é que o córker encararia a trilha de evolução natural uma questão é uma metafísica de pesquisa é assim que ele chama mas é o que o Paulo então ressaltou a enorme influência que o 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 diz assim isso não é depressativo ele deixa isso muito claro isso não é depressativo isso é ponto de partida isso pode isso pode costumar dar origem a boas teorias científicas agora o que você precisa fazer se uma teoria por exemplo pra ele a luz do critério da marcação dele se ela desponta se ela se mostra irrefutável é preciso saber o que se pode fazer para que ela possa apresentar conflitos potenciais com a experiência essa é a ideia mas não é depreciativo isso é fundamental deixar isso claro por isso que eu digo eu disse lá antes ele só cita o exemplo da psicanálise ele não dá nenhum outro exemplo de ciências sociais que poderiam ser importantes pra gente entender isso quando ele fala do Marx o pop na sociedade aberta aos inimigos ele diz o seguinte olha a teoria do Marx foi científica um dia só que ela foi refutada então é uma análise completamente diferente com relação à psicanálise por isso que ele não vai falar o Marx é um programa metafísico de pesquisa ele não vai dizer isso por essa razão porque no modo de entender dele o Marx foi um dia refutado porque por exemplo disse que as evoluções ocorreriam nos países de modo desenvolvimento das forças produtivas e isso simplesmente não aconteceu então ele já está refutada essa teoria é isso que ele está dizendo na última análise quer dizer então não entra no rol dos programas metafísicos de pesquisa tá certo não sei se foi claro então aí você vai dizer mas por que as outras teorias sociais não podem dizer nós também somos podem dizer agora qual é a questão toda que ali você vai ter que depois discutir porque as autoridades não apresentam complementaridade crítica numa perspectiva como a fara bendiana que cada uma vai ficar no seu canto sem querer conversa com a outra e no caso por exemplo da visão de Pop você tem outra questão você tem a questão que o metafísico ali não se converte em empírico esse é o problema fundamental por isso que eu disse os exemplos deles são todos tirados no texto deles sobre o sisma na física os programas são todos tirados só da física só depois da década de 50 tem essa discussão dos programas metafísicos de pesquisa entendeu não sei se mas é importante ressaltar isso não é depreciativo para ele dizer que é um programa metafísico de pesquisa não é depreciativo por isso que o darwinismo é assim concebido mas não é considerado por isso uma teoria desimportante ao contrário fundamental para ele como o Paulo tão bem ressaltou antes aqui eu sou por ciclo de modificação do Faiado me perguntando assim no caso das ciências sociais você tomou como contra-exemplo a gente mas não seria um exemplo de outra tese para a mediana da incomensurabilidade sim eu acho que faz sentido criar essa ponte sem dúvida sem dúvida agora qual é a diferença fundamental é que você não pode dizer em ciências sociais que por exemplo essa essa incomensurabilidade decorreu de uma ampla ou radical mudança teórica isso não acontece você não pode chegar a dizer ah bom a não ser que você diga assim ah o Durkheim o que que é uma mudança teórica radical em relação a que não mas ele é um dos inauguradores o Marx é uma mudança teórica radical em relação a que mas ele é um dos inauguradores também assim como são os founding fathers né Marx quer dizer tem esse problema porque para falar em incomensurabilidade me parece ser muito importante levar em consideração o aspecto da mudança radical está certo por exemplo quando o Kuhn e o Feirá me escutam muito a incomensurabilidade eles estão dizendo ah ocorreu uma revolução uma mudança ampla radical de teoria então as palavras por exemplo que eram usadas na mecânica clássica são as mesmas mas já com outra acepção por exemplo que é teoria da relatividade e aí o que acontece que muitas das vezes nas ciências sociais você tem a criação de vocabulário que é uma outra porque a gente não tocou aqui nem eu depois quando eu pegar a redação perfeito é uma possibilidade por isso eu fiz a brincadeira antes onde estão os galileus onde estão os newtons porque o Kuhn dá exemplo do Newton como um momento fundamental para o advento de um paradigma não sou de acordo com você agora a questão que você também fez lembrar aqui que eu não toquei um texto que eu estou elaborando é a questão do vocabulário para pensar o que o vocabulário de Durkheim tem com o de Weber o que o de Weber tem a ver com o de Marx é uma forma séria o que o de Freud tem por exemplo com o Skinner eu estava ali outro dia o Skinner falando de Freud e o Skinner depois é uma metafísica que não tem nada a ver com psicologia psicologia é ciência o Skinner vai lá e descasca com toda vontade entendeu porque eles não compartilham nem o vocabulário é um negócio muito difícil nem o vocabulário é compartilhado mas é uma coisa importante fazer essa conexão também com a incomensurabilidade eu acho sim vale a pena então gente nós tínhamos ainda mais duas perguntas do professor Paulo e do professor deixa de falar eu prometo responder rápido vou sair daqui sem ouvidos não posso sair daqui sem ouvidos não posso sair daqui sem ouvidos professor Paulo isso então talvez se você explicava se tem essa conexão se fosse rapidamente eu diria só uma coisa que eu levantei isso na obra dizendo isso ele chama de metafísico que é irrefutável que aí já é um problema sério depois ele diz que a metafísica é quase sempre um vício e nunca uma virtude ele também diz isso que eu estou citando literalmente ele também chama atenção para isso que é quase sempre um vício nunca uma virtude e esse é um ponto na identificação do metafísico com o irrefutável você tem um problema sério quer dizer porque no fundo o fundo não tive a oportunidade de desenvolver isso aqui só para dois segundos é que no fundo toda essa discussão dele está concentrada no contexto da descoberta enquanto que a do Fajam está nos levando para a discussão no contexto da justificação então aí é importante que ele está liberalizando o contexto da descoberta porque ele mesmo diz na loja da pesquisa que ciência e poesia operam no que tange a produção das teorias de uma maneira então você não pode deixar a metafísica de fora como não poderia deixar a religião como não poderia deixar nada nesse ponto mas eu estou de acordo com você que isso aí tem que ver que tem essas gradações mas a metafísica nem sempre é ruim nem sempre é boa isso é a tese dele de fato mas sempre que possível nós temos que eliminar o ingrediente metafísico porque a metafísica sempre é uma tendência a impermeabilizar a teoria dos contra-exemplos isso também chama atenção bastante nesse aspecto tentando ser rápido o inverso a ciência influenciando a metafísica não, isso é o agácio o agácio é que o agácio é que a metafísica é influenciando a ciência claro 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 isso, o tempo todo isso é, o tempo todo o agácio é uma matéria sim dependendo o desenvolvimento da teoria e da atitude que possa ter que possa com ela para mim não basta simplesmente ter uma atitude e se você o seu agácio é só uma afirmação e quer uma afirmação e pode dizer que você não consegue pensar claro agora eu vejo um papel um pouco mais positivo da metafísica em conta primeiro que eu prefiro de demarcação então não quer dizer que não tenha sentido a metafísica tem um papel holístico como esse claro mas eu acho que ele não teria por que negar valor de verdade a estética da metafísica eu acho que poderia ser um objeto de crítica embora não da reputação política e no final ele adota claramente o que é que a gente isso no final parte mais recente da outra eu acho que certamente não é ciência certamente não é resultado não concorre com a ciência nesse ponto isso pode contribuir teoricamente isso eu acho que não perde o que ele quer não perde o valor de verdade por conta disso como não ser testado e também o que ele quer ser objeto de discussão crítica não quero discutir o criticamento isso que você está falando é isso que você está falando tem mais a ver com as obras mais recentes porque aí ele admite que a metafísica é criticável porque aí o próprio critério da marcação é bastante afrouxado vira mais um critério de criticabilidade do que de refutabilidade e aí ele mesmo se apresenta como realista ele mesmo diz eu sou realista e passa a discutir por exemplo questões metafísicas como determinismo e ele diz não essas questões não podem ficar de fora porque nós temos que assumir uma posição diante delas não tem jeito então estou de plena conta com você mas obras mais recentes é que ele como que atenua a refutabilidade é uma coisa muito e aí já passa para a criticabilidade que é um critério muito mais aberto como você também ressaltou que nós podemos discutir qualquer posição metafísica porque senão é um absurdo mesmo a gente chegar aqui ah não podemos discutir as posições do realismo e do idealismo porque não são refutáveis o Kahn diz isso no Aufbau o Kahn diz nem realismo nem idealismo tudo isso é bobagem mas nesse particular eu acho o Popper mais interessante porque ele está dizendo não mas peraí a gente não pode chegar a dizer então realismo e idealismo a gente simplesmente fica suspende o juízo então olha muito bom obrigado pela observação valeu gente então resolvi todo o que queria bom gente então obrigado novamente ao professor Lio valeu a audiência e voltamos a gente está tentando descobrir são cinco horas e voltamos e voltamos as pessoas só e voltamos e voltamos